Olá, minhas amigas! Aqui é a Laura e suas orquídeas. Vero mostrar pra vocês a minha riqueza aqui, que é a minha... É... a minha renda... a minha... Como é o nome dessa aqui? Meu Deus, eu não sei. O que que é isso? Ó, então, eu vou mostrar pra vocês uma planta que eu tenho aqui. Que eu tenho de três qualidades. Eu tenho a branca e essa daqui, ó. Ó, pra você ver como tá linda. Olha aqui, minhas amigas. Tá no sol aqui, né? É... Essa é a minha... minha flor de cera. Ó, tem duas... tá com duas flores. Olha essa daqui. Tá linda. Não é linda? É maravilhosa, né? Então, essa outra ainda não abriu ainda, ó. Essa aqui tá sem abrir. Essa já abriu, tá vendo? Essa tá aberta, essa não. Então, essas aí são as minhas... Flor de cera. Essa é a laranjinha. E é linda, né? Então, quero mostrar pra vocês também... Aqui é... Embaixo da minha árvore, né? Tem umas coisas muito bonitas aqui, sabe? Ó, como é que tá a minha renda portuguesa. Tá toda brotada. É, tá linda, né? Tá linda. Então... Minha... Minha capuz de freira. Não tá linda? É linda ela, né? Ela tá feinha. Já tá caindo. Já começou... Ah, não. Esse é o dela. O outro. Entendeu? Deixa eu mostrar. Deixa eu tirar aqui. Esse é meu capuz de freira. Não é linda? Linda. Olha aqui, ó. Minhas... Minha... É... Cebolita, né? Eu tenho essa aqui. Tem aquela da minha. Tem essas daqui que tão ficando tão feias. Olha aí. Essa ali. É, tão bonitas, né? Então... Eu tenho umas coisinhas até bonitinhas. Tá? Olha essa arvinha. Não é linda? Minha arvinha. Muito bonita, né? Olha o meu abacaxi ornamental. Ele tá lindo, lindo de ver, né? Lindíssimo. Lindíssimo. Vou mostrar pra vocês aí. Tá vendo aqui? Minhas... É... Minhas nove horas. Minhas nove horas. Olha aí. Elas é lindas, né? Eu tenho elas de todas as cores. À nove horas. É. Lindas. Sim. Olha o que você vê. Isso aqui são as minhas coisas pequenas, né? Minhas coisas lindas. Olha só. Então, minhas amigas. Eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo. É. Um feliz... Que nós temos 363 dias... 362... Ah, não sei mais se é. 363 dias pra nós trocar vídeos. É. Que Laura e suas ouvidas, viu? É. Eu tenho muito... Muito amor pelo meu canal. Gosto muito do meu canal. É. Uma coisa simples. Minhas coisinhas são simplesinhas, né? Mas são tudo coisa que eu amo. E eu fico na felicidade com essas coisinhas. Vocês nem imaginam, gente. Olha vocês... Isso aqui tudo pra mim é muito bom, né? Olha. Sim. Então, minhas amigas. É umas coisinhas que... Olha. Você vê como é chique isso daqui. Olha. Você sabe isso aqui? Não sei o que é isso aqui, mas eu tenho. Ela é linda, linda. Isso aqui é a minha outra ceboleta também. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Essa aqui também é linda. Eu acho linda. Olha, a minha... A minha... A minha... Nove horas... Color... É... Laranja, né? Tá batido no sol, né? Tá batido no sol. E são as minhas orquídeas, que estão todas aqui. Olha, minhas amigas, eu quero mostrar pra vocês. Coisa linda que tá essa aqui. Olha, que tamanho que tá esse broto. Olha, eu não sei qual que é essa. Entendeu? Aí, ela tá linda. Esse é o meu... É... É uma orquídea... É pidendro... É pidendro, não. Eu não sei. É uma orquídea também. Mas ela é linda, linda. Essa aqui, ó. Tá queimada de sol. Tem uma outra bonita aqui. Essa aqui, ó. Essa tá lindíssima. Cheia de raiz. Olha como tá as raízes dela aqui. Que linda. Não é mesmo? Ó. Tão lindas. São feinhas. Mas... Pra mim tá tudo lindo. Olha aqui. Olha isso daqui. Então, gente. É assim. Esse é o epidendro. É. Esse aqui é um epidendro. Esse outro é outro epidendro. É um vermelho e um roxinho. Eu amo eles. É muito lindo. Ó meu pé de hibisco. Quanta flor. Né? Quanta flor que tem. Então, minhas amigas. Ó. Que Deus nos abençoe a todos nós. E ficamos tudo na paz de Deus. Que Deus nos abençoe em 2019. Eu e todas as minhas amigas. Entendeu? Que eu gosto muito de ver os vídeos. É Noca. Os vídeos da Noca. Os vídeos de... Elza Silvia. Elza Silva. Luiz Emilitão. Marquinho Júnior. Amo aqueles vídeos de Marquinho Júnior. Como eu gosto dos vídeos de Marquinho Júnior. É muito bonito, né? Então, gente. Eu amo vocês. E muitos outros que eu não consigo nem falar. Karina Moura também. Amo muito os vídeos de Mar... Karina. Eu fico... Tudo sempre que eu tenho tempo. Eu tô mexendo no meus... Com o meu celular. Mexendo. Né? E é assim. Minha vida é assim. Eu levo a minha vida desse jeito. Sabe? Uma... Coisa assim. Sabe vendo como é que tá isso daqui? Todos os tipos de coisinha. Olha pra vocês verem. Gente, eu amo isso. Eu vivo essas plantinhas. Sabe? Eu sou uma pessoa doente, né? Eu tive um AVC em 2011. E nunca mais eu fiquei boa. Que nem eu. Eu só consigo fazer meus videozinhos. E cuidar da minha casinha. Né? E fico aqui, ó. Mexendo as minhas plantinhas. Vocês podem ver. Olha. Eu tenho muitas plantinhas mesmo. Tudo pra mim é planta. E é lindo. Tudo eu amo. Gente. Vocês veem. Olha aí. Vocês veem que coisa mais bonita, né? E vai uma pegando. Um vai mexendo no outro. E vai indo embora. Olha esse daqui. Você vê como esse daqui é lindo. Não é? Grandão. Amo esse daqui. Olha. É maravilhoso. É maravilhoso esse daqui, né? É, gente. Eu tenho outra flor de cera aqui também. Mas ela deu flor esses dias atrás. Eu passei pra vocês. Eu mostrei pra vocês, tá? Essa aqui é minha arte de Natal. Tem essa outra plantinha aqui. Linda, linda. Gente. Isso é riqueza, né? Um abraço, minhas amigas. Fiquem todos na misericórdia de Deus. E a paz de Deus para todos, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Até o novo vídeo, gente. Não vai precisar ver como é que é. Tudo assim, ó. Muita, muita coisinha. É. Ó. Minha... É linda. Não sei nem te dizer o que é isso. Ó. Minha eufórdia. Não tá grandona. Essa. E tem outra aqui bonita. Olha essa daqui. Essa é minha outra. Uma eufórdia também. Muito bonita, né? Amo ela. Olha meu coração magoado. Né? Lindo. Gente, tem misericórdia. Que coisa maravilhosa isso aqui. Ó. Essa é a despedaçada, gente. Como é que ela tá bonita. Ô, minhas amigas. Um abraço. Pra todos vocês. Ficamos tudo na misericórdia de Deus. Temos um ano inteiro. Olha pra vocês, gente. Como é que é isso. Olha. Se não viu. É. É amado. Olha, gente. Céu. Olha isso daqui. Como é lindo, né? Olha essa aqui. Olha esse aqui. Não é lindo? Tá bom. Minha amiga, a paz de Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficamos tudo na paz de Deus. Amo vocês. Beijo pra todos. Até o próximo vídeo.